A festa que não para em Frutuoso Gomes Chegamos no sábado, segunda noite de carnaval Numa mistura de ritmos, cores, sons e também muita gente bonita Uma das maiores festas de toda a região E você vai conferir a nossa segunda noite de cobertura agora Tudo ok, tudo ao vivo, mandando para a galera, mandando ver Certinho? Abraçar a nossa prefeita Janda E o Bebé também, meus parceiros, amigos de sempre Valeu moçada, tamo junto Manda para o colégio Tamo junto Estamos no segundo dia de carnaval Com a expectativa de muitos foliões Já estamos, uma casa cheia E dizer que nosso carnaval está sendo um dos melhores da região Está sendo consagrado nesse ano de 2020 Cinco dias de carnavais Então, agradecer aos foliões que estão vindo Que sem eles, sem os blocos Nós não estaríamos realizando esse grande carnaval Sem nossos parceiros também E tem a iniciativa também Público, privado Então, é dizer que nosso carnaval hoje está num patamar Cada ano esse carnaval fica mais animado, fica mais organizado Na verdade, em segurança Na minha opinião, é um dos maiores carnaval do Rio Grande do Norte Organização 10, nota 10 para a prefeita Show de bola, muita gente Segurança 10 Não tem nenhum empurrão, não acontece nada aqui Show de bola Quantos anos já de farra? 31 E o que é o carnaval aqui de Frutuoso? O carnaval aqui é só alegria e amizade e paz Não existe um carnaval melhor do Rio Grande do Norte do que o de Frutuoso Gomes Adorei É um carnaval para a família Um carnaval tranquilo, de paz Que essa galera gosta De bandas boas e concretas Eu acredito que o carnaval de Frutuoso Gomes está se formando O maior carnaval da região Eu creio que é o melhor carnaval de toda a região do Rio Grande do Norte E todo ano a gente vem, inclusive, bem recebidos E todo ano a gente brinca à vontade Eu acho o carnaval do Alto Oeste o melhor do Rio Grande do Norte Está de parabéns, prefeita Por experiência própria, já vim várias vezes e gostei Bastante O carnaval de Frutuoso Gomes é isso aí, gente Alegria, animação total O que vocês querem, mano? Eita, menino O cara vai é isso aí, alegria, muita animação Alô, rapaziada, eu sou o Dan Ventura Aqui é Billy X Nós somos o Bonde do Maluco Queremos agradecer a prefeita aqui de Frutuoso Gomes Por essa festa maravilhosa E trazer o Bonde do Maluco aqui Isso aí, o Bonde do Maluco, tamo junto Aquele abraço, ó o coração aqui, ó Então, essa foi a cobertura da nossa segunda noite No carnaval aqui da cidade de Frutuoso Gomes Não esquece, se você gostou do vídeo Tem que curtir, comentar e também compartilhar Logo, logo, tem mais um vídeo de novo saindo Eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Não esquece, se você gostou do vídeo de novo saindo É Deus, 42, ações como um FF Tá tudo comigo, dela do flare Amém, amém, amém.